É esquenta que vocês querem? Então toma! Música 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 Polo atentado ITR4, dama de vermelho Alô bebê, 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 eu falo de você Alô bebê, 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 eu falo de você Alô bebê, bebê, eu falo de você Apoio Monster Garage Metalúrgica Marcepam do Brasil Godoy, autolavação e barpe elevações Alô bebê, 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 eu falo de você Alô bebê, 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 eu falo de você Alô bebê, 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 deu falta de você Alô bebê, 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 deu falta de você Alô, bebê, bebê, me deu falta de você Vai meu sabonete, coquinha Eu quero ouvir geral assim, ó Alô, bebê, bebê, me deu falta de você A qualidade que você procura está aqui DJ Gilvão Fernandes Alô, bebê, bebê, me deu falta de você Alô, bebê, bebê, me deu falta de você Alô